Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer fricassê de frango. Uma receita fácil e rápida e também muito deliciosa. Quer aprender? Então se liga nessa receita e vem comigo! Vamos começar colocando no copo do liquidificador uma lata de milho já escorrida. Uma xícara de 200 ml de caldo de frango. Eu usei aqui o caldo de frango do frango que usei na receita. Agora vamos bater por 4 minutinhos. Essa é uma receita fácil de fricassê de frango, muito legal, porque você faz num instante e fica muito gostoso mesmo. Aqui já está bom, reserve porque vamos usar depois. Na panela aquecida, coloco o azeite a gosto e acrescento uma cebola picada. Deixo refogar bem até subir aquele cheirinho bom e já coloco 3 endes de alho picados. Refogo bem e coloco 2 peitos de frango cozidos e desfiados. Eu pesei o frango depois de cozido e deu 650 gramas. São 2 peitos médios. Eu cozinhei o frango com sal. Vamos deixar refogar um pouquinho e já colocar 3 tomates picados. Abaixe o fogo para não queimar. Vamos mexer, refogar, tampar a panela para soltar os líquidos do tomate e deixar refogar bem. Vai mexendo de vez em quando para não pegar no fundo. Aqui o tomate já está no ponto. Vamos colocar um copo de requeijão cremoso de 200 gramas. E também o milho que batemos com o caldo do frango. E mexer bem. Pimenta do reino é a gosto. Eu usei uma colher de chá. Agora eu coloco uma pitada de sal. Só para corrigir e acentuar. Porque muitos dos ingredientes aqui já tem sal. Deixe no fogo baixo. Vai mexendo por uns 3 ou 4 minutinhos. E agora podemos colocar o creme de leite e misturar bem. Olha que bonito que está ficando esse fricassê de frango. Está super cremoso. Aqui já está uma delícia. Coloco salsa picada a gosto. A salsa é opcional. Se você gosta, coloca. Se não, não precisa. Às vezes eu misturo a salsa bem picadinha na batata palha. Acho que fica bem interessante. Agora vamos transferir para um refratário. Esse refratário que estou usando aqui é de 20 centímetros por 30 centímetros a medida dele. Eu achei que foi perfeito para essa receita. Mas você pode colocar na forma que você quiser. Espalhei por igual. E agora vamos colocar o queijo ralado por cima. Eu usei 250 gramas de queijo muzzarela ralado. Agora é forno pré-aquecido 180 graus por 15 a 20 minutinhos. Ou até derreter bem o queijo. Meu fricassê de frango ficou 15 minutos no forno. Está borbulhando. O queijo derreteu bem. Vou cobrir com batata palha. Comprei um pacote no mercado de 150 gramas. Eu usei a metade aqui nesse fricassê de frango. A batata palha é a gosto. Eu gosto dela grossa e nessa quantidade. Agora vamos ver como ficou. Já pode servir, gente. É só se deliciar. É um prato delicioso, cremoso, para você variar o seu cardápio. Você pode servir com arroz branco e uma salada que você gostar. E aí, gostou da receita? Gostou ou não gostou da receita? Deixe um comentário para eu saber. Me conta também se você já fez essa receita de fricassê de frango fácil. Responde sim ou não. Mas se não fez ainda, bora para a cozinha fazer. Fica uma delícia, gente. Quero mandar um abraço especial para o meu amigo Paulo Bahia, a esposa Kelly e os filhos. Eles estão amando as receitas. Um abraço para vocês. Obrigado pelo carinho, pela amizade. Tudo de bom, hein? Quero agradecer o carinho especial de todos os nossos seguidores. É sempre muito gratificante ler os comentários e as mensagens. E receber esse carinho enorme de todos vocês. Eu fico muito motivado a trazer mais receitas como essa. Muito obrigado. Muito obrigado por assistir. Um forte abraço. E até a próxima receita. E até a próxima receita.